Boa tarde, Nico! Só lembrando que quem vai fazer a turnê é Blupen. Blupen. Boa tarde, Nico! Sou o Didi do Conjunto C. Fala, Didi! Estive fora uns dias porque fiz uma viagenzinha de bike. Só 900km. Nossa, seu Deus! Mas estamos de volta, curtindo o melhor programa de notícias dos vales. É, menino, 900km dá quase daqui a São Paulo já. Daqui a São Paulo tem até mais. Daqui de Vala da Estelar tem até mais. Nossa, seu Deus! 900km? Esse é tá bem de perna, hein? Seja bem-vindo de volta aí, Didi! Olha aí o Lala Monier. É, uai! Oi, boa tarde, Nico! É um prazer conversar com você. Opa, é um prazer todo meu. Me chamo Elisângela Souza e sou da região do Altinópolis. Amo ver você dançar. Manda um abraço pra mim. Amanhã eu vou dançar, Elisângela, pra você. Tô te assistindo agora e é a primeira vez que falo com você. Amo assistir você. Ah, a primeira vez é sempre marcante. Elisângela, amanhã eu vou dançar. Eu vou lembrar de você. Você lembra, viu, Lala Monier? Que é pra Elisângela. Me segue lá no Instagram, Panterinha. Coloca aí, Panterinha, pro pessoal me seguir lá. Uai! Próxima! Boa tarde, Nico! Estamos ligadinhos no Melhor BG. O Davi está todo alegre com a vitória do Galo. O Galo venceu fácil. Venceu fácil. Abraço pra vocês. Que Deus abençoe sempre vocês. Sula, Davi e Nildo. É, o Davi deve ir lá no Mamudão, né? Que o Galo vem aí, sabe? Não vem com o time completo não, né, Jarão? Não vai vir não, né? Tá precisando da vitória. Hã? E tem jogo quarta-feira no Libertadores. Quarta? Próxima! Vai vir com reserva. É, mas é um time máximo, né? Boa tarde, Nico! É o Celinho de Talflotone. Manda um oi pra minha esposa Vanessa e Filhote Bernardo. Oi não! Vou mandar um balança pra eles lá, Moniela. Lá em Talflotone, ó. Balança, Vanessa e o Bernardo. Tô ligado no seu jornal, muito animado. Obrigado, Nico! Celinho Barbosa. Valeu, Celinho! Próxima! Boa tarde, Nico! Vamos aderir às danças de segunda a sexta-feira? É uma pergunta. E aí? A enquete pra amanhã. Uma pergunta pra amanhã. Viu? Amanhã eu vou perguntar isso aqui na hora que começar o jornal. E aí? Dança de segunda a sexta? Tá todo mundo dançando nesse negócio e ganhando dinheiro aí? Por que eu não posso dançar aqui? Me criticaram no começo. Jornalista não dança. Agora tá aí o negócio de TikTok. Ah, que cedeja, fi!